Deus te abençoe Sabe do Deus, Deus pensa bem Ele conhece o teu coração Sabe de todas intenção Deus é transparente Nada se esconde de Deus Cedo ou mais tarde vai acontecer Ele não é um homem pra mentir É filho do homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Ele não é um homem pra mentir É filho do homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque Ele é fiel Ele é fiel Deus vai fazer Ele tem que se ver Da reserva Vai acontecer Se você quiser guardar Não vai acontecer Nada se esconde de Deus Ele é fiel Ele é fiel Ele não é um homem pra mentir É filho do homem pra se arrepender Porque Ele é fiel Porque Ele é fiel Deus vai fazer O impossível O impossível acontecer Na sua vida Acontecer Na sua vida Ele vai escrever Ele vai escrever Uma nova história É só você crer É só pra se acreditar Ele está aqui para escrever O nome da sua vida Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Tudo o que te prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir